A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sai o poema taluda E saem rimas nos bolos Para o poeta que chova Por dentro em razão inversa Forçoso é ter guarda-chuva Contra a palavra perversa Que foi um chão que deu uva E hoje só dá conversa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL